Mano, vem cá, olha bem de frente aqui pra mim, mano, eu já joguei 20 horas e 21 minutos esse game, eu não tô nem um pouco enjoado, é muito louco esse game, cara, eu tô de verdade mesmo, me surpreendeu muito, mano, enfim, eu queria dizer que foi um prazer ter vocês todos aqui comigo, espero que eu não passo tanta raiva nesse último boss e vambora, vamo chega de papo e vamo mostrar a Anise, tamo junto, clica no joinha aí e se inscreve no canal, olha que ambiente louco, nossa, vamo lá, mano, vamo ver quem que é essa Anise, Ah, é mó bonitinha, mano, mó fofa, mó bonitinha das trevas Vou, tipo, teus bobinhos, vocês não deveriam ter vindo aqui Eu achei que ela ia ser a mais feia, ela é bonita, hein Ela quer, tipo, usar o portal pra Mavulia pra, tipo, destruir o mundo, basicamente É o grande desejo dela Ela vai, ela vai acabar com o mundo, mas por que que você quer fazer isso, fia, você é tão, é tão bonita, você é tão tranquila Vem cá, então Ih, rapaz, isso que é Water Crystal Vem, bora, vamo brilhante, vamo brilhante, vamo com sua sorte Ah, então essa? A Ana é a deusia Sua poder é quase parada com a Vadice de Mana E aí? Nossa, sai, ui! Para cristo. Nossa, mano, eu tô louco pra dar um... Vou ter falta o Orp. Nossa, sai, ui! Toma um Shackle Sting, nossa, ai doer, mano. Que ataque louco, velho. Nossa senhora! Que ataque louco, velho! Que ataque louco, velho! Mano, vou falar uma coisa. Agora você vai tomar um Radiante Hand. Mano, coitado desse boss, mano. Coitado... Esse bicho. Mano, mais da metade da dela, mano. Só na primeira brincadeira. O que? Um Curso! E... Ola! Menos um First Out. Tá curado no Hawkeye. Hawkeye. Ola! Ola! Mas... Ola! Aê! 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 Poxa, peraí que o outro tá transformado ali. Agora que eu vi. Aê! Aê, aê! 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 Ah, mas eu to lutando contra mim mesmo agora? Você me enreveu? Ah, eu to lutando contra mim mesmo agora? Meu Deus, nem sei que... Mano, ta claro que eu vou. Boa! O homem de silêncio! Ah! Ai! Tô puteado. Mentira, mano. Você é ele? Tão uma curada, né, no Hawkeye? Mole! Corte uma! Testame. Tome uma... Estou curada em mim, né? Corte uma! Tome em controle! Toque! Lá era aqui... Telefone. Tome uma! Cortare! Tia, se passa você morreu. Vai tomar o radiante a gente na orelha, mano. Mano, que magia louca, velho. Vai, Dran, só mais você. Já era, filho. É. Agora começa o boss. Entendi. Você não é tão bonita como que parecia, minha filha. Eu não quero tomar esse ataque aí, não. Nossa. Ela deu HS no outro ali. No Hawkeye. Ah, não. Vamos usar um Shekka Sting. Ela tá meio pistola da vida, hein, mano. Vamos ver se bate bastante. Bate, mas o bicho tem que ir dentro. Rapaz do céu. Aquela curada. Nossa, Hawkeye, mas desvia um pouco, cara. Aqui. Nossa, eu virei suporte aqui. Eu só tô curando. Ô, merda, viu. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Mano, bate muito isso, velho. Vai. Ui. Gente, vocês têm que desviar, né, velho? Eu só tô curando aqui até agora. Tô conseguindo bater. Vocês não me ajudam? Nossa, mano. Nossa senhora Tô fudido Vai, sai Meu Deus, mano O bicho não dá abertura pra eu bater Toma esse Elise 1 Slash Nossa, mano Ai, como eu fui burro Bem na hora que ela usou o ataque, velho Não, eu mereço Eu mereço apanhar Eu mereço, né Aham Mentira que me pegou, mano Vamos dar aquela curada aqui Ah, que Stardust da onde, mano Nossa senhora Nossa, desviei, mano Ai, que bicho apelar Ah, que agora é hora de bater, mano Boa, boa No braço Isso vai descer Certo Deixem-se Possuem-se Permane-me Assista Ok, deitar E aí Você não pode me derrubar! Desculpa! Ele não vai fugir! Nossa, o outro lá tá petrificado. Aí, mano! Eu não consigo levantar, mano! Nossa, que chefe do cacete! Primeiro desviado do ataque. Esse e o outro. Aí, mano! Meu Deus, zé! Tô puto! Vai, mano! Deixa eu apelar! Não! Levanta, levanta! Ui! Desviei, mano! Não! Mas se eu não curo ali, já teria morrido. Mas se eu não curo ali, já teria morrido! Nossa, já acabou meus itens aqui, mano! Pudida, hein! Pudida, hein! Pudida! Não move! Pudida! 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 Pudida, não! Pudida! Diz nela! Diz nela! Pudida, dó! Estou buscando emacağ сумas! Mano, eu não consigo ficar curando e... Ai, gente, vocês tem que ajudar um pouco. Ah, os caras não destroem nada, velho. Desanima isso, mano. Ah, só mais um pouquinho. Vai, vai. Adiante, hand. Vai, usa. Nossa, vai bater muito isso. Nossa senhora. Destruí, mano, ela agora. Põe-me. Tome, se ele é um Slash, não tem. Vai. Põe-me. Celestial Purificação. Sai, sai. Sai, mano, puxa pela... Sai. Sai. Eu saí, mano. Sai, sai do meio. Ai, eu... Nem vou falar que eu saí, porque vocês vão falar. Mentira que você saiu. Será que você está no final? Vá. Nossa senhora. Matei? Foi a Frey, hein. Mano, que bicho. Um cristal cansado. Você realmente acha que isso acabou? Eu nunca posso ser purgada por esse mundo. Algum dia eu vou ser revivada e trazer o caos comigo. Quando o tempo passa e você está muito longe desse mundo, eu vou permanecer amando o meu tempo. O caos vai reinar... Algum dia... Podemos... contar isso como um veneno? Não é muito. Tanto que a deusa da mana exista, a mana não vai aparecer nunca mais. Ela falou, enquanto a deusa da mana desistir, a Anis nunca vai deixar de existir, né? Mas vocês tiverem uma vitória muito top. Temos que salvar a mana, goddess, antes de ser muito tarde. Oh, oh, você tem derrubado a fielha do que você tem! Que voz foda, mano. Nossa, é a voz mais difícil. Parado, velho. Assim que os jovens jovens como você estejam capazes de lutar pela justiça, Este mundo ainda pode encontrar esse olhar em cada um dos seus olhos. Me lembra de um tempo... A jovem é a esperança deste mundo. Eu acredito que eu posso ficar mais facilmente com esse conhecimento. Ah, meu avanço. Você é o mundo... Ela parece que vai voltar ainda, mas não vai desaparecer, mas... Você não pode selecionar New Game Plus. Ah, liberei o New Game Plus. Que da hora, mano. Nossa. Ah, é isso aí, gente. Obrigado pra quem acompanhou até agora aí. Mais uma vez. Um grande coraçãozinho pra todos aí. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e olhar as minhas outras gameplays aí. Se você quiser que eu traga algum jogo, é só avisar aí. Fechou? Vambora, então. E um grande salve pra todos.